Olá pessoal, eu sou Moacir Bernardino Dias Filho, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental em Belém e agora nós vamos falar sobre um assunto de grande importância para a profissionalização da pecuária brasileira. Nós vamos falar sobre a escolha da forrageira e planejamento forrageiro. Antes de entrar propriamente dito no assunto, é interessante que a gente faça uma breve introdução sobre a evolução da pecuária bovina brasileira. Ora, eu divido essa evolução em quatro fases distintas. A primeira fase vai de meados de 1500, quando houve a introdução dos primeiros bovinos no Brasil, até meados dos anos 1930. Nesta fase, a pecuária brasileira era caracterizada por sistemas ultra extensivos e ineficientes. O gado predominante na época era o grado crioulo, aquele gado que foi originalmente introduzido pelo colonizador português. E as pastagens que predominavam nessa época em todo o Brasil eram aquelas pastagens naturais, pastagens de baixa produtividade e de baixo valor nutritivo. Claro, com isso havia uma crise constante no abastecimento de carne bovina para os brasileiros da época. A segunda fase, ela vai de meados dos anos 1930 a meados dos anos 1980. Os sistemas que caracterizavam essa fase, a segunda fase, a fase 2, como eu chamo, eram sistemas extensivos e pouco eficientes. O gado, que já era predominante naquela época, já era o gado cebuíno, que tinha sido introduzido em meados dos anos 1930, um pouco antes, claro, mas com a maior introdução nessa época. E começou já a haver uma paulatina, vamos dizer assim, introdução de pastagens plantadas na pecuária brasileira. Aqueles capins introdutórios, aqueles capins originais, o jaraguá, o próprio colonião, entre outros. E houve, nesse período, uma melhoria no abastecimento de carne para a população brasileira. A terceira fase, ela vai de meados dos anos 1980 até o presente. E quais são os sistemas que caracterizam essa fase? São sistemas menos extensivos e mais eficientes, né? Uma coisa que caracteriza, um ponto, um fato importante que caracteriza essa fase 3 da pecuária brasileira, é que começou-se a dar importância na recuperação de pastagens degradadas. Ou seja, evitou-se apenas migrar para novas áreas de vegetação natural para formar novas pastagens. Por pressões ambientais, por pressões econômicas, o produtor começou a priorizar a recuperação daquelas áreas que degradavam, com maior, vamos dizer, cuidado assim, para não ter que entrar em novas áreas de vegetação natural. Claro, nesta fase que nós vivemos presentemente, aumentou a produtividade da pecuária brasileira e aumentou, evidentemente, a segurança alimentar da população. Bom, agora nós estamos entrando em uma nova fase que eu chamo a fase 4. Essa fase está em construção, né? Muitos produtores já entraram nessa fase, outros ainda deverão entrar. Caso não entrem, acabam, vamos dizer, sendo deixados à margem desse sistema produtivo da pecuária brasileira. Essa nova fase, a fase 4, que eu chamo, ela é caracterizada por sistemas mais intensivos e menos amadores. Há uma profissionalização da pecuária via o manejo preventivo que eu costumo mencionar. Quer dizer, o produtor, ele se antecipa a problemas que podem degradar a pastagem. Ele está à frente desses problemas e, com isso, evita a degradação da pastagem. Claro, em termos de produtividade, no caso, produção de carne, produção de leite, há uma busca de maior produtividade e eficiência. Então, essa nova fase, que eu chamo fase 4 da pecuária brasileira, que agora está em construção, muitos produtores já se encontram nessa fase e outros ainda deverão entrar nesta fase. Como eu mencionei há pouco, caso não entrem, serão deixados à margem desse sistema, porque a pecuária tem que se profissionalizar para poder sobreviver, para poder competir com a agricultura. Mas o que caracterizaria essa pecuária profissional dessa nova fase, dessa quarta fase da pecuária brasileira, em termos de manejo? Então, aqui nesse quadro, eu vou tentar comparar a diferença entre o manejo amador e o manejo profissional, que caracterizará esta nova fase da pecuária brasileira. Em termos de como o animal é visto no manejo amador, ele é visto como o principal componente do sistema de produção e ele recebe cuidado prioritário do produtor. Para um manejador profissional, o animal é visto apenas como um componente muito importante do sistema de produção. E em termos da pastagem, como poderíamos diferenciar o manejo amador do manejo profissional? Bom, no manejo amador, a pastagem é relegada a um segundo plano, ou pior ainda, ela é simplesmente esquecida pelo produtor. Já no manejo profissional, a pastagem é tratada como uma cultura agrícola, sendo ela considerada a maior responsável pela produção de carne, pela produção de leite, daquele sistema produtivo. E o fazendeiro desse sistema, desse manejo, melhor dizendo, o amador, e desse manejo profissional? No manejo amador, o fazendeiro é aquele produtor rural, responsável por uma propriedade rural. Enquanto que no manejo profissional, o fazendeiro é o empresário rural, responsável por uma empresa rural. Então, aqui nós vemos uma diferença básica em termos de como o animal é visto, como a pastagem é tratada, e como esse produtor se caracteriza nesse sistema, nessa nova fase, melhor dizendo, da pecuária brasileira, na qual haverá uma profissionalização dessa atividade, que já está sendo usada por diversos, por muitos, por um percentual muito grande de produtores. Portanto, o pecuarista, desta nova fase da pecuária brasileira, ele está focado em fazer a coisa certa, investindo na intensificação da pastagem, com o uso de tecnologia e planejamento, produzindo mais animais e aumentando o giro da fazenda. Bom, já que estamos falando do uso de tecnologia e planejamento, nada melhor do que iniciarmos agora sobre o tema principal dessa apresentação, que é planejamento forrageiro. Qual o objetivo principal do planejamento forrageiro? É equilibrar a demanda e a oferta de forragem, ou seja, de alimento, na fazenda ao longo do tempo. Então, essa figura aqui, ela exprime muito bem esse conceito do planejamento forrageiro. O que ele objetiva? Ele objetiva justamente fazer com que haja um equilíbrio entre demanda, ou seja, entre aquilo que o animal necessita em termos de alimento, e aquela oferta de alimento para este animal. Então, o planejamento forrageiro busca este equilíbrio. Detalhando ainda mais o conceito de planejamento forrageiro, poderemos dizer que o planejamento forrageiro, ele visa planejar o quanto de alimento tem que ser produzido e qual momento que esse alimento deve estar disponível, evitando com isso a falta ou desperdício de forragem. Quer dizer, no planejamento forrageiro, você tem que ver o quanto tem que produzir e qual momento que esse alimento deve estar disponível para o animal. Quer dizer, evitando a falta que é caracterizada por esta figura aqui, quando a demanda é maior do que a oferta, ou o desperdício de forragem, quando a oferta seria maior que a demanda. O planejamento forrageiro, ele tem um forte apelo na sazonalidade de produção de forragem. Essa sazonalidade ocorre praticamente em todos os locais do país. E esta figura aqui, ela exemplifica muito bem o que seria essa sazonalidade. Então, existe uma época do ano na qual existe uma maior produção de forragem, que caracteriza maior capacidade de suporte da pastagem, e outra época do ano na qual há uma menor produção de forragem, ou seja, uma menor capacidade de suporte da pastagem. Falando sobre esse período de menor capacidade de suporte, é interessante que a gente mencione que, normalmente, este período, ele está centrado na época de redução no volume e frequência das chuvas, diminuição das horas diárias de luz e queda de temperatura. Essa diminuição das horas de luz e a queda da temperatura, elas tendem a ser mais marcantes quanto maior for a distância da propriedade rural da linha do Equador. Então, aqui nós temos no mapa a linha do Equador, situada bem acima, no limite da região norte. Então, quanto mais distante for a propriedade rural dessa linha do Equador, evidentemente, maior será esse efeito da diminuição das horas de luz e da queda de temperatura. Então, gente, por esta razão, em algumas partes da região norte e da região nordeste, esses eventos podem ser muito menos evidentes, ou seja, você dificilmente, ou quase nunca, vai ter geadas na região norte ou na região nordeste. Isso é mais característico da região centro-oeste, região sudeste e região sul. Então, por quê? Porque nessas regiões, na região norte e nordeste, por estar bem próximo à linha do Equador, esses eventos de queda de temperatura não são tão evidentes. Da mesma forma, durante esse período de menor precipitação pluvial, de menor quantidade de chuva, as horas de luz, o comprimento do dia, não vão ter tanta diferença como ocorre naqueles locais mais distantes da linha do Equador. Agora, eu acho muito importante a gente lembrar, para todos que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, que nem sempre, gente, o período crítico para a alimentação do rebanho é na estação seca. Em alguns locais do país, o período crítico é também na estação chuvosa. Aqui, nesta figura, nesta foto, eu trago o exemplo do que ocorre, por exemplo, na região amazônica, no Baixo Amazonas, por exemplo, no Alto Amazonas, durante as cheias do rio Amazonas. Muitos produtores, nesses locais, no auge do período chuvoso, é que seria uma época crítica da alimentação. Aqui, nesta foto, se observa o produtor usando o que se chama popularmente na região de maromba. O que é maromba? São estrados de madeira que o produtor constrói para que o animal fique acima da água do rio que está subindo em decorrência da cheia do rio naquele período chuvoso. Então, ele protege o animal desta cheia. E, claro, nesta época, o acesso do animal ao capim, à forragem, é praticamente nulo. Então, é uma época crítica da alimentação do rebanho. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Ilha de Marajó, que é um centro pecuário importante do Brasil, historicamente falando, existem dois períodos críticos. Aquele que é do período seco, quando a chuva realmente escasseia ou não há chuva, e do auge do período chuvoso. Então, você tem dois períodos críticos, que seria o excesso de chuva em decorrência de condições como essa, que enche as cheias e o animal não tem acesso à forragem. E o período seco, em que há, classicamente todos conhecem, a diminuição da produção de forragem. Isso também ocorre, por exemplo, para quem cria gado no Pantanal. Você também tem um período crítico no auge do período chuvoso. Agora, contextualizando a capacidade do suporte em termos do planejamento forrageiro, é importante que a gente lembre que essa capacidade de suporte, ela tem que ser igual ou um pouco maior do que a demanda alimentar do rebanho ao longo do ano. Então, eis que o planejamento forrageiro tenta buscar, que essa capacidade de suporte do pasto, ela seja, vamos dizer assim, possível de alimentar aquele rebanho que se encontra na propriedade rural, tanto na época de excesso de produção de forragem, quanto naquela época de menor capacidade de suporte. Agora vem a pergunta, gente. Como contornar o problema da menor capacidade de suporte na época de baixa produção de forragem? Então, como nós já vimos, existe uma época do ano em que existe um excesso de produção de forragem, ou uma melhor produção de forragem, uma maior produção de forragem, e com isso, evidentemente, uma maior capacidade de suporte da pastagem. e uma época na qual a produção de forragem decai e existe uma menor capacidade de suporte. Como contornar este problema? Bom, de forma simplista, vamos dizer assim, existe duas opções, né? A primeira delas é aumentar a disponibilidade de comida, vamos dizer assim, de forragem na época de menor produção. E a outra opção, aquela mais simplista, né? Aquela menos tecnológica, é diminuir o número de animais. Claro que isso, eu estou me referindo à pecuária de corte. Eu não posso chegar com o produtor de leite, né? E simplesmente dizer para ele que, ah, na época de menor produção, você simplesmente diminui o seu rebanho. Isso não é bem simples. Por esta razão, o planejamento forrageiro da pecuária de leite, ele é bem mais complexo do que da pecuária de corte. Porque nem sempre eu tenho essa segunda opção, essa segunda opção que eu chamo de mais simplista, de menos tecnificada, que é simplesmente você se livrar daquele excesso de animais nesta época. Bom, o ponto central dessa discussão sobre planejamento forrageiro, levando em conta a época de menor e maior produção de forragem, ou maior e menor capacidade de suporte da pastagem, é que não tem como manter o mesmo número de animais, ou seja, a mesma lotação daquela pastagem, comendo só capim nos períodos de maior e menor produção de forragem. O produtor tem que lançar a mão de estratégia de como transferir aquela forragem produzida em excesso durante aquela época de maior pluviosidade, maior chuva, vamos dizer assim, maiores temperaturas, comprimento do dia adequado, para aquela época do ano na qual a menor produção de forragem. Então, a estratégia que tem que ser adotada é essa, você usar a melhor maneira possível este período de maior produção de forragem e tentar, de alguma forma, transferir esse excesso de produção para esta época de escassez. Então, aqui eu trago, em termos desse planejamento forrageiro, algumas estratégias de transferência da produção de forragem, a qual é produzida em excesso, para aquela época de menor produção. Então, algumas dessas estratégias que o produtor pode usar para transferir esse excesso de forragem produzido na época de maior produção para aquela época de menor produção, algumas dessas estratégias são, por exemplo, o diferimento de pastagem, que é a estratégia relativamente mais barata para ser utilizada, é o chamado feno em pé, a silagem, seja ela, inclusive de capim, vamos ver mais à frente, de milho, etc. O pré-secado, que é um tipo de silagem, e o feno, que dependendo da região, é algo também execuível. Então, aqui nós temos algumas estratégias, aquelas mais populares, aquelas mais usadas, que o produtor pode lançar mão para transferir essa produção, esse excesso de produção durante o período de maior produção de forragem, para aquela época de menor produção. Bom, somando-se às estratégias que nós acabamos de mencionar, existem também algumas estratégias que ajudam a reduzir a necessidade de forragem, ou seja, aquela necessidade que o animal tem de só se alimentar de pastagem ou daquilo produzido diretamente pela pastagem. Eu trago aqui alguns exemplos. A suplementação à pasto é uma delas, o semi-confinamento, ou o próprio confinamento. Então, são estratégias que ajudam a reduzir a necessidade de forragem. Assim como as estratégias que nós acabamos de ver, são estratégias ligadas ao planejamento forragem. Então, recapitulando tudo aquilo que nós falamos até agora, o planejamento forragem, ele objetiva programar a oferta adequada de forragem aos animais ao longo do tempo, evitando com isso a falta e também o desperdício de forragem. Esse planejamento forragem deve ter uma abrangência futura a médio e longo prazo. Por exemplo, eu estimo que um planejamento forragem possa ser desenvolvido em um horizonte de 3 a 10 anos, ou seja, você pode planejar em função das características da sua propriedade, climáticas, etc., que nós vamos ver mais adiante, aquilo que você pode dispor, aquilo que você pode produzir e entregar, vamos dizer assim, aos animais, nesse período de 3 a 10 anos. Então, em resumo, o planejamento forragem, ele visa descobrir, vamos dizer assim, ou quantificar o que produzir e quando produzir na propriedade rural. Bom, para elaborar o planejamento forragem, deve-se conhecer muito bem as características da propriedade rural. Por exemplo, a infraestrutura dessa propriedade, quais são as benfeitorias que eu tenho nessa propriedade, divisões de pastagem, disponibilidade de água nessa propriedade, maquinário, acesso a insumos, etc. Então, são informações importantes para o técnico ou para o produtor que vai desenvolver o planejamento forrageiro de uma determinada propriedade. É muito importante também que se conheça, que se busque conhecer, que se faça um levantamento sobre clima e solo dessa propriedade rural na qual vai ser feito o planejamento forrageiro. Ou seja, temos que saber a temperatura, umidade, distribuição de chuvas, balanço hídrico, a fertilidade desse solo, textura do solo, relevo predominante desse solo. São pontos importantes que, com certeza, ajudam muito em fazer o planejamento forrageiro. Outra informação essencial para desenvolver esse planejamento forrageiro é saber a estrutura do rebanho e o sistema de produção. Por exemplo, idade e tipo de animal, projeção de compra e venda desses animais, entre outros. São informações que vão ajudar a quantificar o técnico ou o produtor, quantificar melhor o planejamento forrageiro dessa propriedade. É muito importante também que se conheça os recursos alimentares dessa propriedade rural. Quais forrageiras existem nessa propriedade? Qual a possibilidade de produção local de alimento alternativo, por exemplo, feno, silagem e etc. Então, aqui nós vimos pontos importantes, quatro pontos importantes para que seja feito o planejamento forrageiro de uma determinada propriedade. Então, o técnico deve conhecer a infraestrutura dessa propriedade rural, conhecer clima e solo, estrutura do rebanho e sistema de produção e recursos alimentares dessa propriedade. E de posse desses conhecimentos, fica bem mais fácil elaborar o planejamento forrageiro correto, o planejamento adequado dessa propriedade rural. Bom, agora nós vamos falar sobre a fase de organização do planejamento forrageiro. Eu divido essa fase de organização do planejamento forrageiro em duas etapas. A primeira etapa, nós devemos fazer o quê? Definir o sistema de produção. Ele é extensivo? Ele é semi-intensivo? Ou mesmo intensivo? E quais são as fases desse sistema de produção? Seria de cria, recria, terminação? Então, nessa primeira etapa, é importante que o técnico defina esse sistema de produção característico da propriedade rural. Numa segunda etapa da organização do planejamento forrageiro, devemos fazer o quê? Estimar o consumo e peso médio dos lotes a cada mês, na amplitude do planejamento forrageiro que eu farei. Então, são duas etapas. Definir o sistema de produção numa etapa inicial e numa etapa secundária, estimar consumo e peso médio dos lotes a cada mês. De posse dessas informações, eu posso organizar o meu planejamento forrageiro. Agora, é muito importante que tenhamos em mente que o planejamento forrageiro, ele não é nada estático, né? Ele é algo dinâmico e ele deve ser sempre monitorado e ajustado. Então, eu selecionei alguns passos que podem melhor fazer com que nós entendamos esse conceito de quão dinâmico é o planejamento forrageiro. Então, no passo 1, naquela primeira fase, existe o planejamento teórico, com base naqueles dados disponíveis que eu tenho. Quais seriam esses? Dados de clima, dados de solo, quais são as forrageiras que eu tenho disponíveis na minha propriedade, qual a capacidade dessas forrageiras em produzir, né? Se eu não tenho isso diretamente da propriedade, eu posso buscar na literatura, qual o tipo de animal que eu tenho, qual a projeção de ganho de peso. Então, como vocês podem ver, é algo teórico. Eu ainda estou me baseando apenas em suposições em função daquilo que eu imagino que vai existir na propriedade que eu estou fazendo esse planejamento. Então, esse seria o primeiro passo, né? Bom, após eu fazer esse primeiro passo, esse planejamento teórico, eu estou com o planejamento forrageiro pronto. Então, eu vou implantá-lo na propriedade rural. Então, o segundo passo é implantar esse planejamento na propriedade. O passo 3, que muito bem caracteriza esse aspecto dinâmico do planejamento forrageiro, é o acompanhamento dos resultados por meio da coleta de dados e monitoramento do desempenho do sistema. Então, vocês viram, eu planejei, eu implantei e agora eu vou acompanhar, vendo como está se desenvolvendo a situação desse planejamento que eu implantei nessa propriedade rural. O passo 4, o último passo, é o ajuste do modelo. Então, eu fiz o planejamento, eu implantei, eu estou acompanhando o resultado, está dando tudo certo? Ótimo, não precisa de ajuste. Está dando alguma coisa errada, algo precisa ser ajustado, eu vou ajustando. Então, vocês veem que é algo dinâmico. O planejamento forrageiro, ele não é algo estático, né? Ele está sendo constantemente mudado em função dos ajustes que tem que ser feito para aprimorar esse sistema, para aprimorar esse planejamento. Bom, ainda dentro do tema planejamento forrageiro, vamos começar a introduzir a segunda parte da apresentação, da minha apresentação, que é a escolha da forrageira. Então, o planejamento forrageiro, ele é feito para que o produtor possa ter oferta de forragem para os animais ao longo do tempo, ao longo do ano, por exemplo. Esta é a premissa básica do planejamento forrageiro, em termos da escolha, por exemplo, da forrageira de uma determinada propriedade rural. É importante que a gente relembre que no planejamento forrageiro, as variações de estoque de pastagem, elas são projetadas com base nos fluxos de entrada e de saída dos animais. Então, isso aí nós já vimos um pouco antes, mas eu estou apenas relembrando que, nesse planejamento, as variações no estoque de pastagem, ou seja, quanto eu posso dispor de pastagem na minha propriedade rural, são comandadas ou são projetadas com base nos fluxos de entrada e de saída de animais na propriedade rural. Então, o planejamento forrageiro, ele identifica quais forrageiras são mais apropriadas para o sistema de produção e ambiente local da propriedade rural, e quais opções técnicas de manejo são mais adequadas ao emprego dessas plantas. Então, a escolha da forrageira tem muito a ver com o planejamento forrageiro, porque através desse planejamento é que eu vou identificar quais são as espécies forrageiras, seja ela gramíneas, capins ou leguminosas, são mais apropriadas para o meu sistema. É em função de clima, em função do sistema de produção, em função das características do meu solo, a existência de pragas, etc., como nós vamos ver mais adiante. Quando se fala em escolha da forrageira, ou melhor dizendo, escolha do capim para uma determinada propriedade rural, é porque a gente lembra de um ponto muito interessante que deve ser pensado. É que a maioria das pastagens é formada por capins de ciclo perene, ou seja, plantas que não têm um ciclo anual, ao contrário de uma soja, ao contrário de milho, etc. É algo, teoricamente, pelo menos assim dizendo, para toda a vida. O capim, ele é perene. Ou seja, de um modo geral, esses capins que foram implantados na minha área, eles vão ficar, ou deveriam pelo menos ficar, na área permanentemente, já que eles são perenes. Então, a escolha desses capins, ela tem que ser muito mais criteriosa do que, por exemplo, uma lavoura de ciclo anual. Se um produtor de milho, por exemplo, planta uma determinada variedade, cultivar, vamos dizer assim, de milho, e esse milho não vai bem, por alguma razão, ano que vem ele usa uma nova variedade, uma nova cultivar. Mas com pastagem, isso é um pouco diferente. Pastagens são culturas perenes. Então, da feita que eu implanto uma pastagem na minha área, eu estou prevendo, ou pelo menos em termos gerais, que essa pastagem deva permanecer na minha área indefinidamente. Então, é realmente uma atitude, essa escolha da forrageira, que tem que ser pensada com bastante critério, porque é algo para toda a vida. Por essa razão, gente, eu costumo dizer que a escolha da forrageira impacta diretamente o desempenho técnico e econômico de uma propriedade rural, porque é uma decisão importantíssima, que se for feita erroneamente, ela vai, de fato, impactar de uma forma negativa, nesse caso, a economicidade, vamos dizer assim, o desempenho dessa propriedade. Então, a escolha da forrageira, ou das forrageiras, melhor dizendo, ela tem que ser feita com muito critério, porque essa escolha, repito, ela vai impactar de uma forma direta o desempenho técnico, o desempenho econômico dessa propriedade por muito tempo. Então, agora, nós vamos ver alguns critérios que eu considero de grande importância na escolha da forrageira em uma determinada propriedade rural. O primeiro critério que eu considero o mais importante de todos de respeito às características agronômicas, morfológicas e fisiológicas da planta forrageira. Então, o técnico, o próprio produtor, tem que levar em conta essas características da planta forrageira no momento de escolher a forrageira adequada para aquela propriedade rural. Outro critério que deve ser levado em conta na escolha da forrageira para a propriedade rural é qual o sistema de produção dessa propriedade rural. Então, características agronômicas, morfológicas e fisiológicas da planta forrageira e qual o sistema de produção dessa propriedade rural. São importantes para poder balizar, vamos dizer assim, orientar o técnico ou o produtor na escolha da forrageira adequada para essa propriedade. Agora, fechando esse tripé, vamos dizer assim, de condições ou de critérios, melhor dizendo, para a escolha da forrageira para uma determinada propriedade rural, tem que se avaliar a fertilidade, textura, drenagem do solo, tipo de relevo e clima local. Então, aqui nós temos três pontos importantes que caracterizam a escolha correta de uma forrageira para uma determinada propriedade rural. As características agronômicas, morfológicas, fisiológicas da planta forrageira, o sistema de produção que essa planta forrageira vai suprir e qual a fertilidade, qual a textura, drenagem, tipo de relevo e clima desse local, dessa propriedade. Então, esses três critérios são importantíssimos para que o técnico, para que o produtor decida qual espécie, qual cultivar seria mais apropriado, ou quais cultivares, melhor dizendo, ou quais espécies seriam mais apropriados para aquela propriedade rural. Então, dentro dessas características agronômicas, morfológicas e fisiológicas da planta forrageira, para poder balizar a escolha, existem alguns pontos específicos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, qual o modo de propagação desse capim, ou dessa planta forrageira, de um modo geral? Qual a sua exigência em fertilidade do solo? Qual a suscetibilidade dessa forrageira, desse capim, melhor dizendo, a síndrome da morte do braquiarão? É um ponto importantíssimo, principalmente ou especificamente para aquelas propriedades rurais localizadas na região amazônica, onde esse problema da síndrome é um problema muito sério. tolerância à cigarrinha dessas plantas, dessas cultivares, dessas espécies. Então, dentro dessas características agronômicas, morfológicas e fisiológicas da planta forrageira, repito, é importante que se avalie o modo de propagação, uma planta propagada exclusivamente por mudas, evidentemente, ter um custo de implantação maior do que aquela que pode ser implantada por sementes. Exigência em fertilidade do solo. Se eu estou numa situação que o sistema é intensivo, eu, evidentemente, tenho que usar uma planta forrageira que possa responder a esse sistema de produção com uso de adubação, etc. Caso da suscetibilidade, repito, é útil para a região amazônica, para a região norte, e tolerância à cigarrinha é um critério importantíssimo para aqueles locais onde há incidência dessa praga. Com relação ao sistema de produção da propriedade rural, o que é que eu tenho que levantar? O modo de uso, por exemplo, é para pastejo ou para conservação, essa forrageira que eu estou plantando? E qual o nível tecnológico dessa propriedade? Ele é intensivo? Ele é semi-intensivo? Ou ele vai ser extensivo? Então, aqui, nós temos dois pontos interessantes que têm que ser levados em conta em função do sistema de produção da propriedade rural para a escolha da forrageira. Agora, com relação àqueles pontos de fertilidade, textura e drenagem do solo, tipo de relevo e clima local, é importante levantar a tolerância, por exemplo, dessa planta ao excesso de água no solo. Se eu estou em uma área em que, periodicamente, há a possibilidade de ocorrência de excesso de água no solo, um solo mal drenado, etc. Então, claro, que eu tenho que buscar uma forrageira que se adeque a esse tipo de sistema. E resposta à adubação. Evidentemente, se eu estou com um solo de baixa fertilidade, e se eu vou implantar uma forrageira que eu vou precisar de adubação. Essa forrageira responde bem à adubação? Então, são critérios, todos esses que eu acabo de listar aqui, que devem nortear o produtor, devem nortear o técnico na escolha da planta forrageira. Eu acho interessante que a gente explore um pouco, em termos da escolha da forrageira, como isso era no passado e como é no presente, essa escolha da forrageira. Para quem não sabe, para quem não recorda, para quem não viveu esta época, é importante que a gente relembre que até o final da década de 1970, havia poucas opções de forrageira de capins, melhor dizendo, de um modo geral, no mercado. Principalmente em decorrência da baixa qualidade e oferta de sementes. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nas décadas de 1960, 1970, início de 1970, havia praticamente 3, 4, 5 capins apenas disponíveis no mercado e mesmo assim, a qualidade das sementes desses capins era bastante duvidosa. Então, o produtor não tinha opções viáveis de forrageiras, capins ou leguminosas para usar no seu sistema de produção, para escolher adequadamente uma forrageira. Então, para vocês terem uma ideia, muitas sementes de plantas forrageiras, como o caso da braquia de cumbens, algumas leguminosas, elas vinham da Austrália para o Brasil. Então, para vocês terem uma ideia dessa dificuldade que existia no passado. E sementes como a do Colonião, do Jaraguá, eram de péssima qualidade. Geralmente, eram sementes coletadas em beiras de estrada, com alta contaminação de plantas daninhas e com baixa capacidade germinativa. Então, o valor cultural das sementes era muito baixo na época. Agora, a partir dos anos, meados dos anos 1980, houve, ou, aliás, tem havido um aumento considerável na quantidade de forrageiras, principalmente capins, e na qualidade e oferta de semente no mercado. Hoje, o produtor rural dispõe de dezenas de capins que podem ser usados na sua propriedade rural. E, mais importante ainda, a maioria desses capins, a produção, as sementes disponíveis desses capins no mercado são de ótima qualidade. Evidentemente, existem diferentes empresas com idoneidade diferente, que fornecem sementes, mas é possível que o produtor busque e encontre sementes de ótima qualidade hoje no mercado. Sem falar no grande número de opções que o produtor dispõe para implantar na sua propriedade rural, dependendo das características dessa propriedade, conforme nós vimos há pouco. Então, como nós acabamos de ver, esse grande número, relativamente, grande número de opções de forrageira hoje disponível no mercado, nos obriga a fazer uma triagem, vamos dizer assim, daquelas que seriam mais apropriadas, apropriadas, melhor dizendo, para o nosso sistema de produção, para a nossa propriedade rural. Aqui eu trago um exemplo para vocês, evidentemente, existem diversos outros, de características agronômicas, fisiológicas, de algumas cultivares de pânico máximo que foram lançadas pela Embrapa nos últimos anos. Eu listei a BRS Quênia, BRS Tamani, BRS Zuri e BRS Mombasa. Então, eu listei aqui algumas características que são importantes para a decisão de que cultivar, de qual cultivar usar na minha propriedade rural e, com isso, fazer a triagem mais eficiente e escolher aquela que seria mais apropriada. Então, aquilo, eu listo, por exemplo, potencial de ganho de peso por área em termos de hectareano, ganho de peso por animal em termos de quilograma por cabeça, capacidade de cobertura de solo dessa cultivar, facilidade de manejo, resistência a bipolares, que é uma doença que vocês sabem que pode atacar pânico, e tolerância a encharcamento. Aí, eu fiz essa listagem que vocês podem fazer, aprimorar esta mesmo ou fazer para outras cultivadas, como braquiária, por exemplo, e listei aqui em verde o que seria excelente, em um verde mais claro, bom, em laranja regular e vermelho seria mau. Então, vou ter um exemplo aqui em termos de cobertura do solo, vamos supor, o quênia, ele seria regular em cobertura do solo, o tamani, ele já teria uma boa cobertura do solo e tanto o zuri quanto o mombassa não são tão eficientes em fazer uma boa cobertura do solo. Temos de facilidade de manejo, por exemplo, o tamani se destaca, quanto que o mombassa tem um manejo mais dificultoso. já o zuri é melhor que o mombassa e assim vai. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse quadro aqui? Que o produtor, o técnico, ele pode tentar da mesma forma armar isso para braquiárias ou outras cultivares e na hora de fazer a escolha fica bem mais fácil ele optar por aquela cultivar que melhor adeque as suas exigências em termos da área em que ela será implantada. E hoje já está se tornando bem mais fácil fazer essa opção. existe, por exemplo, um aplicativo que foi criado pela Embrapa que se chama Pasto Certo. Esse aplicativo ele lista uma série de cultivares de capins e de leguminosas e com as características de cada uma delas que muito auxiliam o produtor na escolha da forrageira. Agora você imagine um produtor dos anos 1970 ele tinha três, quatro, cinco tipos de capins que ele poderia usar na sua área e mesmo assim de péssima qualidade de semente. É bem difícil para ele na época escolher um capim adequado ou ter uma propriedade produtiva. E hoje as coisas melhoraram muito. Então, como eu falei existem até aplicativos que podem auxiliar o produtor a escolher não mais três, quatro, cinco mas dezenas de cultivares de capins e algumas leguminosas que podem ser usadas na sua propriedade rural. Então, a coisa se facilitou muito mas a responsabilidade aumentou mais porque ao ter mais opções o produtor tem que ser mais criterioso na escolha desses capins ou dessas leguminosas que vai compor as pastagens da sua propriedade rural. Apenas para efeito ilustrativo evidentemente isso é algo que todos já sabem mas eu queria enfatizar aqui que ter só uma cultivar ou uma espécie de capim na fazenda não é recomendável. é importante que o produtor sempre tenha procure diversificar. Por exemplo as bloquiárias de um modo geral elas têm bom rendimento na seca por outro lado os pânicos eles têm muito bom rendimento nas águas ou seja ter só pânico pode ter problema na seca por outro lado ter só a braquiária pode ter problema nas águas por exemplo por causa da cigarrinha. Então esse aqui é um pequeno exemplo um rápido exemplo para enfatizar essa máxima que ter só uma cultivar ou uma espécie de capim na fazenda não é recomendável. Eu gostaria de terminar esta apresentação com uma frase que eu sempre menciono eu gostaria que vocês não esquecessem é que não existe o capim milagroso mas sim o manejo milagroso ou seja o santo gente não é o capim mas sim quem maneja o capim ou seja qualquer capim pode ser muito bom desde que manejado corretamente então aquele capim milagroso nunca vai existir mas o que existe é o manejo milagroso do manejador do capim então o sucesso muito tem a ver com a forma de manejo então esqueçam o capim milagroso e vamos trabalhar em cima do manejo milagroso através de um bom desempenho de um bom manejo da pastagem bom pessoal era isso que eu tinha que apresentar a vocês hoje sobre esse assunto importantíssimo da escolha da forrageira e planejamento forrageiro eu sou Moacir Bernardino Dias Filho eu sou pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental caso vocês tenham interesse de entrar em contato este é meu e-mail eu tenho uma página na internet diasfilho.com.br na qual vocês podem acessar dezenas de informações sobre pastagens baixar gratuitamente diversas publicações sobre o assunto e tenho também um perfil no Instagram dedicado exclusivamente para assuntos sobre pastagens Moacir B. Dias Filho caso vocês tenham interesse fiquem à vontade para acessar foi um prazer conversar com vocês sobre esses assuntos espero que nos encontremos em breve um grande abraço e aí e aí e aí